Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A Banda Marcial Olímpica foi fundada em 20 de junho de 2002. A Olímpica conta com a participação de 80 alunos da rede estadual, municipal e da comunidade de Diaz Ávila, sob a regência do professor Joi Oliveira, dirigentes da Banda Marcial Olímpica, Cristiano Costa, Micaela Silva e Deila Lúcia, Itamar Gomes e Ana Alice Nunes. A Banda Marcial Olímpica tem quatro títulos de campeã baiana em 2012, 2014, 2015 e 2016, sendo vice-campeã baiana em 2017. Agradecemos a Deus por todas as bênçãos que já recebemos e que vamos receber. Sabemos que o Senhor nunca nos abandonará. Ao apoio da Prefeitura Municipal de Diaz Ávila, na pessoa da nossa magnífica prefeita, Jussana Márcia, também queremos agradecer à Secretaria de Educação, na pessoa do secretário Francisco Lessa, e ao gerente de programas e projetos, João Drilo. Agradecemos à diretora da Escola Municipal, Carlos Dumont de Andréque, Ana Alice, e à diretora do Colégio Estadual, professor Edilson Souto Freire, Nancy, e ao vereador Renato Henrique, que sempre nos apoiou, e ao coordenador das bandas do nosso município, Vones Domingos. Com vocês, para vocês, preparação olímpica! Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Agradecemos à diretora da Escola Municipal de Diaz Ávila, Vamos lá! 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 Vamos lá!